Quando olhei a terra aberto, na cordeira de São João Eu me monterei a Deus do céu, porque tamanha de viação Eu me monterei a Deus do céu, porque tamanha de viação Eu me monterei a Deus do céu, porque tamanha de viação Eu me monterei a Deus do céu, porque tamanha de viação